O Instagram anunciou oficialmente seu novo modo de monetização, mas é claro que eu também trago notícias ruins e a gente vai falar sobre isso agora. Deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não esquece que você pode se tornar membro também da nossa comunidade, procura o botãozinho aqui embaixo. Sempre que eu falo de monetização, as pessoas ficam um pouco alvoroçadas com o Instagram e eu entendo. Isso porque é uma das plataformas mais fáceis que a gente tem para produzir conteúdo, uma das mais populares e mesmo assim ele sofre muito para lançar essa bendita monetização num formato que funcione, que seja sustentável, que nem aqui no YouTube, por exemplo. Mas vamos logo falar sobre os gifts, os presentes, começando com a palavra ele mesmo, Adam Mosseri, Head, CEO da plataforma. Olha o que ele falou. Nós experimentamos com um monte de formas diferentes de ajudar os criaturas a viver no Instagram e um dos formas de fazer isso foi o GIFs. E, como esse dia, criaturas no U.S. todos vão ter acesso a GIFs. Eles podem turnar GIFs em todos os seus reis, pastos, presentes e futuros. E os seus fãs, ou não, no U.S., vão poder achar GIFs com stars, lá no app. Então, como isso funciona, é que se você viu um Reel de um criatório que turnar GIFs, na parte da parte do lado da parte do vídeo, você tem um botão que você pode usar para achar a GIF. Você pode topar o seu balanço com stars, comprar qualquer GIFs que você goste, e enviar o seu criatório para mostrar o seu aprecio, para mostrar o seu amor. Agora, para os criaturas out there, se você turnar GIFs, uma vez que você chegar a um certo balanço, você vai poder achar os GIFs para o real dinheiro. Agora, nós estamos começando a fazer isso para todos os criaturas no U.S. e para os viewers do mundo, e nós esperamos que expande a criaturas do mundo, como rápido possível. Vamos lá, se você gostar de alguma coisa que você gostaria de ver, o que você gostaria de ver o GIFs, A notícia boa que ele dá para os criadores de conteúdo é que quando ele for lá e ligar os GIFs ali, os presentes para ele ter nos seus Reels, vão valer para os posts antigos também, isso é muito bom. Mas a notícia ruim é que, por enquanto, são só para os criadores dos Estados Unidos, sem previsão para chegar por aqui. E se você navega pelo Facebook, principalmente ali quando o Facebook teve uma alta muito grande de lives, de games, você já viu esse tipo de GIFs, né, que ele chama até, inclusive, de stars, de estrelinhas, que no Facebook é muito comum, que é um tipo de brinde, uma gorjetinha que você dá lá quando você está assistindo uma live de uma pessoa. É um passo importante para o Instagram, mas é muito pequeno ainda, principalmente quando a gente fala de um formato que seja monetizável a longo prazo para o criador de conteúdo, e eu explico o porquê. Porque esse formato de você dar presentes ali é muito instável para o criador de conteúdo. Quando você está trabalhando, produzindo conteúdo para uma plataforma, e você eventualmente tem um faturamento, e você quer começar a lucrar com aquilo ali, é necessário que você tenha algum tipo de estabilidade para você se planejar. E isso o YouTube dá, por exemplo, quando ele divide ali o faturamento com os anunciantes. Então, se eu já tenho o número de views ali do canal mais ou menos estável, eu sei quanto que eu vou produzir, quanto que eu tenho de assinantes, eu consigo fazer ali um cálculo de quanto que eu vou receber mais ou menos. Mesma coisa na Twitch com as subs, né? Quando o cara é assinante do canal, o cara que está fazendo as lives lá já sabe mais ou menos quantas pessoas que vão contribuir por mês, quantas pessoas são assinantes frequentes ali. Então, ele já consegue ter uma estabilidade para focar e produzir conteúdo. O problema desse tipo de presente é a mesma coisa com os bônus das lives, e a mesma coisa quando você tem algum tipo de recompensa que depende muito ali da interação com o usuário. O usuário fica meio até acuado a contribuir. Isso porque o criador de conteúdo acaba muitas vezes pressionando demais, porque se ele quer realmente transformar aquilo num hábito, numa troca ali de valores para produzir conteúdo, ele tem que ficar insistindo toda hora e isso acaba desgastando a relação dos dois ali e cansa, né? Então, é uma forma de monetização, mas está muito longe do ideal ainda. De qualquer forma, vamos celebrar porque é um passo do Instagram. Por enquanto, esse formato de presentes está disponível só nos Estados Unidos, para eles ganharem dinheiro com isso, para deixarem disponível ali nos Reels, porém, as pessoas do mundo inteiro conseguem assistir aquilo e contribuir também. Então, se aparecer um criador de conteúdo dos Estados Unidos que você curta, você pode, de repente, mandar uma estrelinha. E eu, por aqui, vou ficar assistindo porque eu quero ver como é que vai funcionar esse tipo de troca. Porque, por exemplo, na Twitch isso é muito comum, aqui no YouTube funciona bem, no Super Chat, nas lives, o Valeu também não funciona muito bem nos vídeos, depende muito do comportamento do usuário e é isso que vai definir se essa ferramenta vai funcionar ou não. Isso deve acarretar ali alguns avanços para o Instagram, para saber se eles vão expandir isso ou não para os outros lugares, embora eles já tenham dito que é uma certeza que vai expandir para o mundo inteiro. Vamos esperar. Comenta aqui embaixo se você, de alguma maneira, já pensou em monetizar o seu conteúdo dessa maneira, pedindo a contribuição das pessoas que assistem ele ali, se isso funciona para você. Comenta aqui embaixo e a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais, fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e... Tchau!